Na segunda-feira, né Dani, a gente começou a falar desse preparativo para vivermos o tempo bonito do Advento, onde o nosso coração irá se tornar uma bonita manjedoura para acolher Cristo no Natal. Na segunda, nós falávamos do presépio, a importância, a mensagem que ele traz e como preparar em família, em seu lar, este bonito símbolo natalino. E hoje nós queremos falar de um outro símbolo importante, que além de ser um símbolo do Natal, também é um símbolo presente na liturgia do tempo do Advento. Qual símbolo é esse, Dani? Coroa do Advento. Perfeito. E para falar, vamos chegar aqui perto da nossa mesinha, que já está toda preparada, toda envelada. As meninas já deixaram todas, olha, elas capricharam e ainda opções aqui para a gente poder compreender melhor e como a gente pode fazer, né padre? Perfeito. Padre, por que que é? Qual é a origem da Coroa do Advento? Como símbolo litúrgico, a Coroa do Advento é um pouco recente até na celebração da igreja. Foi em 1925, que em Colônia, na Alemanha, eles pegaram a partir de uma tradição dos povos nórdicos e trouxeram para a celebração o simbolismo da Coroa do Advento. A Coroa do Advento básica é montada por ramos verdes, uma fita vermelha e quatro velas. Antes de falar deste símbolo presente na nossa liturgia cristã, vamos fazer memória da cultura dos povos nórdicos. Os povos nórdicos adoravam o Deus Sol. Durante o grande e rigoroso inverno, em muitos momentos eles se reuniam próximo a um pinheiro, que era uma das únicas árvores que sobrevivia ao inverno e por isso era o sinal de esperança da vida que resiste a toda a interpéria e da vida que vence todas as adversidades. E ao redor deste pinheiro, eles acendiam velas e segurando as velas, eles rezavam dizendo que o Deus Sol volte logo a nos iluminar para que este frio seja dissipado e a luz do Sol volte a nos aquecer. A igreja, em sua sabedoria, compreendeu neste símbolo aquilo que o próprio Cristo vem ser na vida de cada pessoa. Então, ao longo do Advento, nós também vamos nos preparando para que Cristo, que é a luz, venha iluminar os nossos corações, aquecer nossa vida com a presença do seu amor e, acima de tudo, nos dar uma nova e renovada esperança. E por que a gente deve ter a Coroa do Advento em casa? Ela é um símbolo litúrgico, vocês vão observar que a partir deste domingo agora, quando começamos o tempo do Advento, a coroa estará ali próxima ao altar. E repito, com ramos verdes, porque é tempo de esperar com esperança e também com o laço vermelho. É o momento em que Deus, por amor, se faz criança para ensinar o nosso coração humano a amar de verdade. A cada semana do tempo do Advento, uma vela será acendida. E ao acendermos as velas, vamos percebendo, cada vez mais nós vamos nos aproximando da festa da luz. Quando chegarmos ao final do Advento, as quatro velas estarão acesas. As velas que já iluminam o altar, mostra que o Cristo luz está pertinho de chegar e como Ele vai ser luz em nosso coração. É um símbolo que você pode levar também para a sua casa. Um símbolo que ajuda a sua família a rezar, um símbolo que ajuda você a se preparar para o Natal. Já indicamos o presépio, um símbolo bonito, humilde, mas que traz uma mensagem tão grande e especial. A coroa do Advento pode também ser um símbolo espiritual, um símbolo de oração no seu lar. E simples de preparar, com alguns ramos verdes, que podem ser ramos naturais, ou mesmo esses daqui, como é o nome disso aqui mesmo, né? Qual o nome? Não? Qual o nome disso aqui, Adriana? Tem um nome, esqueci. Festão. Festão, beleza. Tem o festão mole e o festão mais durinho. Tem festinha e tem festão. Tem o festinho. A Dani sempre organiza festão. Eu faço mais é festinha mesmo, uma coisinha mais simples. Festança. E o pessoal aqui faz festança. Você prepara, a coroa do Advento, ela tem que ter uma forma circular. Por quê? O círculo expressa o amor de Deus que é infinito. É para sempre. Não tem fim. E é este amor que o Natal nos convida a rezar, a celebrar e a acolher. As quatro velas, os quatro domingos que formam o tempo do Advento. Este tempo de espera, este tempo de aguardar que a luz vai chegar, vai dissipar as trevas da tristeza, da dor e do medo e vai nos revestir de paz e de esperança. A cada domingo você irá acender uma vela. Agora uma questão. Não é necessário que as velas que vão formar a sua coroa sejam de cores diferentes. Podem ser velas brancas, podem ser velas coloridas. O importante é que sejam quatro velas. As coloridas dão um ar mais bonito, né? Trazem, dão um brilho tanto para o altar da igreja como também para o altar aí na sua casa. Se elas forem coloridas, elas têm uma ordem específica para serem colocadas. Você vai começar primeiramente com a vela verde. O primeiro domingo do Advento nos coloca numa bonita atitude de vigilância. Espera, se prepara, porque o Senhor está chegando para te salvar e ele quer encontrar o seu coração disponível para acolhê-lo. No segundo domingo você vai acender a vela roxa, a vela da conversão. É quando São João Batista vai dizer, preparai os caminhos do Senhor. A terceira vela que você vai acender, a vermelha, o caso queira, a rosa. O terceiro domingo do Advento é chamado de domingo galdete, o domingo da alegria. O Salmo vai nos convidar, regozijai-vos no Senhor, ele está próximo e vem para libertar o seu povo. E no quarto domingo do Advento, a bonita vela da vida e da paz. Então, a cor branca. Mas lembrando, as cores são apenas símbolos que podem ajudar você a viver a espiritualidade do Advento de uma forma mais intensa. Vigilância, conversão, alegria, vida e paz. E assim nós vamos caminhando para que o coração seja esta manjedoura e a luz do céu em nossa vida possa entrar. Mas também a gente apresenta outra sugestão, né? Além das velas tradicionais. Sim, o senhor falou das coloridas, né? Tem as brancas. Caso você já tenha aí, né? As brancas, pode usar do mesmo, do ano passado? Sim. Pode, né? Se você tem a branca, a sugestão que a gente dá, você pode amarrar as fitinhas, como a gente colocou aqui, que é bem criativo também, usar algo que identifique essas cores para ficar mais bonito. E aqui a outra sugestão que nós estamos... Coloca o dedo aqui. Deixa eu ver se vai queimar. Queimou, menino! Controla o fogo. Vamos esquentar, vamos esquentar aqui, ó. Tá quentinho. Mentira! Isso aqui é artificial. E é belezinha, né? Perfeita. Belezinha, gente. Pra quem tá olhando aí nem percebe que é uma vela artificial, olha. Não, até derreteu a parafina aqui. Tá derreteu. Pra quê? Por que que a gente colocou essa sugestão aqui pra vocês da vela dessa, né? Com pilha. É... Pra perto de crianças, pessoas idosas, ou então num lugar que você queira deixar o dia todo ligado, porque vela acesa não pode ficar o dia todo ligado. Essa aqui também te dá... Sem ter alguém perto. Ela não pode permanecer. Saiu, apaga. Exatamente. Saiu de perto, você apaga. Essa aqui já dá essa opção, né, padre? De permanecer acesa. O que vale acesa é a fé do coração, né? Exatamente. E assim, a vela é um símbolo, né? Ela representa o que Deus deve ser em nós. A chama da fé é que tem que ser acesa em seu coração, muito mais do que a vela que você acende lá no seu altarzinho para rezar. Então, resumindo, a coroa do advento nos coloca neste tempo bonito de expectativa. Todos queremos a luz, todos precisamos da luz e só a vida onde existe luz. Qual é o primeiro elemento que Deus criou quando ele inicia a sua grande obra da criação? A luz. A luz. Faça-se a luz. Só existe vida onde existe luz. Por isso, a igreja nos coloca nessa bonita caminhada catequética. A cada vela acesa no altar ou aí em sua casa, na coroa do advento, mais vai nos mostrando e nos levando para perto do Cristo. Ele é a luz que vem para nos dar novamente vida. E ao preparar estes símbolos, tanto o presépio como a coroa do advento, é bonito que você faça isso com a sua família. Não é preparar lá, minha família vai chegar, vai achar bonito um enfeite diferente que eu coloquei na sala. Não é um enfeite, ela tem que ser um símbolo religioso, um símbolo espiritual que motiva o coração da sua família a rezar. Então, eu vejo um horário em que a família esteja reunida, um dia à noite ou um dia de manhãzinha, e pai, mãe, filhos e mais alguém que estiver na área, a vovó, o tio, a prima, enfim, a vizinha que também gosta de participar, pode chamá-la. É, chama. Para que enquanto você prepara o símbolo, o coração da família possa estar rezando. Tudo isso que nós estamos fazendo dentro de casa é porque nós queremos realmente acolher com muito amor Jesus neste Natal, em nossa vida. É verdade. Então, vamos lembrar aqui, olha, o que significa cada cor, só para você, talvez você queira anotar, o verde da vigilância, o roxo ou rosa da conversão, só roxo. O vermelho ou rosa. Ai, alegria. Da alegria e o branco da paz. Então, vamos repetir. Vigilância, conversão, alegria e paz. E paz. Vigilância, conversão, alegria e paz. Que sugestão. Então, você vai montar a cada semana com a sua família, com os amigos em casa, com o vizinho que está lá. Então, vamos falar sobre, vamos falar então sobre, cadê o verde aqui, né? A vigilância. E aí, gente, como vocês estão, faz dessa conversa, que é uma oração, faz algo que seja reflexivo entre vocês, né? E aí, vocês estão sendo vigilantes? Como que é? O que é ser vigilante para vocês? É bom escutar os outros, promover esse diálogo ali também entre o grupo, né? Como é ser vigilante? Como é ser? Como é a conversão. Como é a sua conversão? Como é o seu processo de conversão? Ah, eu já me converti, mas eu preciso... Como está sendo difícil para você? Quais são os desafios que você encontra no seu processo de conversão? Onde você quer chegar? Então, assim, é legal você colocar, porque talvez você pense que o seu processo de conversão, de mudança de vida, seja só seu, mas talvez seja incomum para os outros também. E quando a gente escuta os outros, a gente vê que o nosso problema não é tão grande assim, né? Com certeza. E aí, depois vem a alegria, o vermelho, a rosa. E aí, gente, vocês estão felizes com esse Natal? Como você promove alegria? Como você promove esse bem-estar entre as pessoas, né? Como que a gente pode fazer isso, né, Fábio? E aí, também, o outro tema aí é a paz, que vocês podem conversar. Às vezes você fica muito preocupado de procurar uma oração para fazer uma cerimônia, aí a criançada acha chato, o pessoal está com pressa. Então, promove, cria, usa a criatividade para você usar das palavras desse movimento para que todo mundo possa participar, né? Perfeito. E a última vela, justamente, nos fala da paz, porque quando Jesus nasce em Belém, o grande canto que os anjos anunciam aos homens e os pastores é esse. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Que a paz seja esta acolhida do Cristo, a paz seja a forma como oferecemos Jesus para as pessoas também. Amém. Amém.